Para essa nossa segunda atividade, nós iremos precisar fazer o download de um software adicional. Vocês podem buscar ali no buscador predileto de vocês, Mega Molecular. Ao realizar essa busca, devem entrar aqui nesse primeiro resultado, que é o Megasoftware.net. Ele já entra direto aqui na parte de download. Vocês selecionam Windows ou o sistema operacional de vocês, muito provavelmente será Windows, a versão gráfica e o modo de 64 bits, caso o computador de vocês seja 64 bits. Se vocês estiverem na dúvida, selecione o 32 bits, que daí com certeza irá funcionar. Cliquem em Download. Após clicar em Download, ele vai oferecer uma licença de uso que vocês devem aceitar, clicando aqui no botãozinho verde em Accept. E, posteriormente, vai pedir alguns dados a serem preenchidos aqui embaixo. Por exemplo, falar o país que vocês estão. No caso aqui, vocês vão marcar que são estudantes, vão marcar que eu sou professor, que vocês estão aqui na Universidade Federal do Paraná, e que isto aqui é uma universidade. E aí, vocês clicam em Download e salvam o software em uma pastinha no computador de vocês, onde vocês acharem mais pertinente. Feito o download, vocês devem dar dois cliques aqui no nosso programa para poder iniciar a instalação do mesmo. Vocês podem utilizar o instalador em português mesmo, ou em inglês, se assim preferirem. Vocês podem aceitar aqui também esse acordo de usuário. Clicando no próximo, sugiro que vocês criem um atalho na área de trabalho para ficar um pouco mais fácil. Associem todos esses arquivos, enviem os dados anônimos, caso vocês não se preocupem com esse compartilhamento. E cliquem em Avançar e depois em Instalar. Aguardem a instalação transcorrer normalmente. E, ao final da mesma, vocês podem deixar até habilitado aqui o Iniciar Omega X e cliquem em Concluir. Ele vai abrir, então, a janelinha do programa para que possamos dar uma olhadinha nela. Essa aqui é a janela que nós iremos trabalhar um pouquinho. Então, agora, a gente pode até fechar o programa. Nós não vamos utilizá-lo neste momento. E vamos voltar aqui no nosso navegador. Nós precisaremos acessar aqui o NCBI. Então, vamos acessar o nosso banco de dados aqui. Clicamos aqui no National Center for Biotechnology Information, que é o primeiro resultado. Dentro do mês, aqui em cima, em All Databases, eu posso procurar por SARS-CoV-2. Ao realizar essa nossa busca por SARS-CoV-2, nós somos sugeridos de acessar aqui o NCBI VIRUS, que é o nosso centro de informações relacionadas com o vírus. Então, cliquemos no mesmo. Esse aqui é um Data Portal NCBI VIRUS, justamente para falar sobre informações relacionadas com o SARS-CoV-2. Percebam que ele é um hub de informações contendo sequências de nucleotídeo e sequências proteicas associadas especificamente com o SARS-CoV-2. Nós podemos aqui, para realizar esse procedimento, buscarmos aqui ao lado, por exemplo, os accessions dos nossos itens, o tamanho das nossas sequências, o tipo das nossas sequências, quão completo esse genome está. Então, nós podemos marcar aqui, por exemplo, que eu não quero marcar genomes parciais, mas eu quero apenas genomes completos aqui em Nucleotide Completeness. Então, seleciono Completos. E eu posso, por exemplo, filtrar por região geográfica. Eu quero apenas aqui isolados da América do Sul, South America, aqui como vocês podem perceber. Então, eu teria aqui uma lista de isolados, aqui no caso, eu tenho vários isolados. Eu poderia pegar todos eles ou pegar uma fração deles. Então, sei lá, escolher aqui por algum motivo ou não tem um motivo em especial. No caso, a ideia é que você faça a análise com algum motivo, com algum alvo em mente. Então, eu peguei dois isolados do Brasil, peguei aqui dois isolados do Chile e vou pegar aqui o isolado do Uruguai, da Colômbia, de Antioquia aqui da Colômbia, do Peru. Reúno algum conjunto de isolados. Eu vou clicar aqui em Download. Posso escolher o tipo de sequência que eu quero. Então, no caso, eu quero Coding Region. Selecionei apenas sequências codificantes dentro desse nosso genoma, já separadas. Clico em Next. Eu poderia selecionar todos os records ou apenas o selector records. Vou selecionar só o selector records. Mas poderia baixar toda a minha busca, se fosse o caso. Clico em Next. Eu tenho a opção de selecionar como vai ser o nome da nossa sequência ali no arquivo faça. Se vai ser CDSID de Invent Title. Ou então, vou criar um nome padrão, que ele vai me criar ali uma combinação de informações. Eu vou usar o default mesmo. Vou clicar em Download. Aqui, no caso, eu vou criar uma pastinha na nossa área de trabalho. Então, por acaso, eu vou criar essa nova pastinha aqui. Resultados. NCBI. E dentro dessa pastinha, eu vou salvar, só para ficar um pouquinho mais fácil o processo, como o Sequences CDS. E vou dar um salvar aqui desse nosso resultado. Eu vou sugerir que vocês venham aqui e desmarquem o South America, para aparecerem todas as nossas sequências aqui em cima. E venham aqui no nosso halfsec, ou seja, a primeira sequência de todas. Selecionem ela. Download. Coding Region. Next. Download Selector Records. Ou seja, só essa nossa sequência de referência. Use o padrão default. E salvem ali como outro arquivo também. Depois nós vamos juntar esses dois arquivos de texto. Eu vou chamar de CDS Referência. Vai ficar faltando só a nossa sequência lá do SARS-CoV-1. Para isso, nós devemos acessar aqui no NCBI e buscar... Aqui eu já estou com a página aberta, mas vocês vêm aqui em cima, em Nucleotide, e busquem por AY278488. Buscando por essa sequência, vocês conseguirão encontrar aqui todas aquelas informações, mas para o vírus lá do primeiro surto de SARS. Venham aqui em Center, Coding Sequence, Fasta Nucleotide. É mais ou menos a mesma ideia que a gente fez no outro portal exclusivo de SARS-CoV-2, mas agora aqui para SARS-CoV-1. Podem salvar lá na mesma pastinha, no mesmo lugar. Voltando nessa nossa pastinha, eu posso selecionar um dos arquivos aqui como referência, então eu vou copiar todo mundo para o arquivo CDS.Fasta. Sequence.CDS.Fasta. Botão direito nele, abre com o bloco de notas. Aquela mesma ideia lá. A gente dá sempre dois Enter aqui. Voltamos para a nossa pastinha e selecionamos o de referência também para abrirmos no bloco de notas. Abro ele, copio todas as sequências apertando Ctrl A para selecionar tudo e Ctrl C para copiar. Volto no arquivo que eu estou colando aqui e colo as sequências apertando Ctrl V. Volto aqui na nossa pasta, abro esse sequence.txt, que é o que tem a sequência ali lá do primeiro coronavírus. Ele vai estar aqui separadinho. Clico com o botão Ctrl A no teclado, Ctrl C para copiar. Posso fechar essa janela já. Venho aqui novamente, subo lá em cima, empurro essas sequências aqui um pouco para frente, apertando duas vezes o Enter e colo essa nova sequência que eu copiei. Posso clicar aqui em arquivo, salvar e fechar essa janela por enquanto. Eu preciso também selecionar a nossa região agora adequada, separada por regiões codificantes da nossa amostra que veio do morcego. Então eu venho aqui e mudo para Nucleotide, ATG13. Tenho aqui o janela completo dessa nossa linhagem, posso selecioná-lo e aí tenho a opção de enviá-lo para um arquivo, apenas sequências codificantes, no formato fasta-nucleotide, crio esse arquivo e posso salvá-lo lá na nossa pastinha. Então eu vou lembrar de utilizar uma nomenclatura aqui diferente para identificar que é o nosso arquivo do ATG13. O que eu posso fazer agora é buscar uma sequência de pangolim também para a Tênus. Logo, venho aqui, pangolim, coronavirus e clico em Search. Ele vai buscar todas as sequências associadas aqui no banco de dados de Nucleotide do NCBI e nós temos aqui um genoma completo, por exemplo, o isolado MP789. Nós podemos utilizar esse isolado aqui, portanto. Clicando nele, nós teremos que fazer o mesmo procedimento, Send to, Coding Sequences, fasta-nucleotide, Create File. E aí eu vou chamar ele de Sequences Pangolim, só para ficar um pouquinho mais fácil de nos encontrarmos. Nós podemos, então, concluir aqui a nossa montagem do arquivo. Nós estávamos montando aqui no nosso Sequences CDS, então, abri-lo com o bloco de notas. Nós já temos essa adição. Vamos colocar também aqui em cima a sequência de RATG13. e a sequência do pangolim. Ctrl A, Ctrl C. Novamente, preciso subir aqui e colocar. Aqui eu vou salvar. E agora estou com esse nosso dado aqui pronto, posso fechar as outras janelas. Bom, então, sugeri que nós peguemos esse arquivo criado aqui e vamos, botão direito, abrir com, escolher outro aplicativo, MegaX64. Ou, então, caso vocês já tenham indicado o Mega como o padrão, podem diretamente abrir com ele. Existem outras maneiras de realizar esse passo que nós vamos fazer agora. Estou utilizando uma delas aqui, que eu acho que é a mais simples, mas é a mais trabalhosa, certo? Nós temos aqui agora diversas proteínas. Então, eu tenho a poliproteína ORF1AB, tenho o gene S aqui, ORF3, gene E, gene M, ORF6, ORF7, ORF7B, ORF8 e assim sucessivamente. Nós temos várias linhas aqui. Minha sugestão para vocês, então, dessa maneira que ela é mais fácil, mas ela é um pouco mais trabalhosa, é que vocês mantenham apenas as sequências do gene S, que é o gene do spike, que interage com as nossas células e que acaba sendo bem interessante para compreendermos o processo de interação do coronavírus com as células humanas. No futuro, nas próximas aulas, nós iremos utilizar mais a sequência deste gene especificamente. Assim sendo, selecionem, por exemplo, esse ORF1AB e cliquem em Delete no computador de vocês. Selecionem ORF3, Delete, E, Delete, M, Delete e assim sucessivamente. Vocês podem, inclusive, clicar com o botão esquerdo em uma sequência, descer até um trecho que vocês não vejam proteínas S, apertar SHIFT e clicar com o botão esquerdo. Percebam que ele vai selecionar um bloquinho de sequências ali, então, aperta em Delete. Eu vou fazer isso aqui até remover todas as sequências que não sejam da proteína S ou da proteína spike. Percebam só que, eventualmente, eu tenho aqui Protein Spike, Glycoprotein S. Então, só não se confundam com isso. Certo? Vou terminar aqui o arquivo e depois já voltamos. Ao final aqui do processo, nós teremos, então, apenas sequências identificadas como Glycoprotein S, Gene S ou Surface Glycoprotein. Então, sempre uma dessas três designações que estão sendo utilizadas na identificação dos genes do coronavírus relacionados com a interação celular. Percebam como você não tem uma padronização. Isso é uma das coisas que acaba dificultando bastante o processo de análise de bioinformática, eventualmente, quando cada grupo que realiza o sequenciamento deposita com uma nomenclatura diferente. Isso acaba sendo um pouco mais complicado porque atrapalha na hora de fazer buscas e dificulta a automatização das mesmas. Certo? Uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção é que, obviamente, nós não temos aqui os códigos de acesso indicados. Teria que depois procurar para ver qual é qual, porque, ao mudar a nomenclatura, ele tirou ali quem era a SARS-CoV-1, quem eram as outras análises, mas, depois, na árvore, nós podemos olhar isso com mais cuidado. Vou pedir para vocês olharem aqui ao lado e perceberem que todo mundo está começando com a TG, que é o nosso códon inicial. Ou seja, estamos todos no mesmo frame. Isso é extremamente importante para eu fazer um alinhamento de códons. Se, por acaso, eu tivesse, eu vou adicionar um tracinho aqui nessa posição, essa linhagem aqui fora de frame eu já não conseguiria fazer esse alinhamento corretamente. Então, eu preciso que todo mundo esteja aqui com a primeira metionina na primeira posição para que o alinhamento ocorra adequadamente. Ah, e se eu não tivesse a primeira metionina por algum motivo do sequenciamento? Eu precisaria que todo mundo estivesse no mesmo quadro de leitura. Então, por exemplo, essa linhagem aqui, se eu perdesse esses seis nucleotídeos, não tem problema nenhum, porque eu estou começando no ATT, que é o terceiro códon dessa nossa proteína aqui para essa linhagem, certo? O importante é que eu esteja sempre trabalhando nesses blocos de 3 a 3. Se eu tiver um códon pela metade, por exemplo, eu tenho o finalzinho, só a terceira posição de um códon, então seria, se eu deletasse aqui o ATG, o T e o T, eu seria obrigado, antes de realizar o alinhamento, a deletar esse nosso T aqui também. O MEG permite que nós realizemos a tradução imediata de todas essas nossas sequências que estão aqui disponíveis. Logo, nessa abinha aqui, Translated Protein Sequences, clique nela, ele vai perguntar se o código genético é padrão, ou seja, se é para utilizarmos aquela tabelinha de livro didático convencional, se é uma tabela especial, nós vamos selecionar IAS e ele vai realizar a tradução. Percebam aqui como é interessante. Se nós olhamos na aba de sequência de DNA, nós vemos aqui que existem diferenças, etc. Mas quando olhamos para... Opa, sem querer eu selecionei aqui um pedacinho. Então, quando olhamos aqui para a nossa aba de proteína, nós vemos que existe uma similaridade muito maior entre as sequências aqui, que são os isolados especificamente da América Latina. Então, nós podemos agora voltar ali para a nossa aba de sequência de DNA e agora a gente vai fazer um alinhamento novamente, a gente vai clicar aqui no Muscle, só que ao invés de utilizarmos um alinhamento de DNA, nós vamos fazer um alinhamento de códons, ou seja, essa é a nossa segunda opção aqui. Ele vai oferecer alguns parâmetros, nós não vamos alterar nenhum, clicaremos em OK, vai perguntar se devemos remover os gaps antes do alinhamento, podemos dar um Yes, ele vai realizar aqui o alinhamento, vai ser bem mais rápido do que o anterior, como nós percebemos. E agora, se nós deslizarmos aqui a nossa barrinha, nós vamos perceber que sempre que temos um gap, ele vai ser em múltiplo de 3. Ou seja, se nós olharmos esse gap, que é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou seja, eu tenho uma separação respeitando os aminoácidos, respeitando a proteína que é produzida. Se nós continuarmos aqui deslizando, essa lógica vai ser cumprida mais ou menos em todo aqui o nosso alinhamento. Aqui eu tenho um gap de 3, aqui eu vou ter esses gaps múltiplos de 3 aqui também. E se eu clicar aqui em proteínas traduzidas, não só o segmento que eu selecionei, vou clicar no No aqui, usando o código genético padrão, ele vai mostrar aqui agora a proteína em si. A proteína em si é essa que vai nos representar como ocorreu a tradução aqui. Se por acaso nós quisermos dar uma olhadinha, se vocês deslizarem ali até a posição, deixa eu achar a numeração aqui só, aproximadamente, estamos ali no aminoácido 688, nós encontramos ali aquela região que ela foi inserida apenas nos coronavírus SARS-CoV-2 e não estão presentes nem naquela linhagem do pangolina, na linhagem do morcego e nem na linhagem de SARS-CoV-1. Nós podemos confirmar e observar esses resultados que foram representados naqueles trabalhos científicos. Uma sugestão antes de iniciarmos o processo de análise e salvarmos esse arquivo, é que venhamos aqui, por exemplo, ao dar dois cliques em cima de uma sequência, eu posso copiar aqui, por exemplo, o código de acesso. Venho no NCBI e busco por esse código de acesso. Ao realizar essa busca aqui no Nucleotide, eu vejo que essa sequência é a sequência de pangolim. Então, eu vou renomear essa nossa região aqui, então eu posso vir aqui e selecionar um pedaço e apertando o Backspace ou Delete, seleciono todo aqui e deleto, e posso chamá-lo aqui de sequência do pangolim. E eu vou fazer isso sucessivamente para todas as outras, para a nossa sequência ficar um pouquinho mais organizada e mais fácil de compreender. Terminada essa parte organizacional, fica um pouquinho mais simples aqui de fazermos a leitura do menu Nucleotura das nossas sequências, eu posso clicar em Data, Save Session e salvar ali, por exemplo, como Proteina Superfície Alinhamento.mas. Vou clicar em Salvar e aí eu posso voltar para a nossa tela original aqui do Mega, onde eu vou clicar em Phylogeny novamente, Construct Neighbor Joining Tree, vou selecionar aqui o Proteina Superfície Alinhamento.mas que nós criamos, ele vai perguntar se é uma sequência codificante e agora realmente é uma sequência codificante, que está corrigidinha ali no nosso ATG inicial, clico em Yes. Vou rodar aqui com as configurações já pré-definidas, já que nós já escolhemos Bootstrap com uns 500 replicatas, vai levar um breve tempo e agora nós temos a nossa árvore já aqui produzida e perceba como ela já fica bem identificada como nós renomeamos a sequência anteriormente. Então nós temos aqui o SARS-Coronavírus BJ01, que é lá da primeira crise da doença do coronavírus, a amostra de pangolim e a amostra de morcego e com as amostras aqui que nós avaliamos, incluindo a da China e as que vieram para a América Latina. Então nós confirmamos os resultados que foram observados naqueles trabalhos. Se eu vier aqui em Bootstrap Consensus Tree, nós novamente temos aquela questão que a amostra de SARS-Coronavírus 1 não está enraizando a nossa árvore, então eu clico com o botão esquerdo aqui no nosso ramo e venho em Root the Three Unselected Branch. Agora ela ficou organizadinha aqui. Nós podemos observar também que nós temos diversos valores de suporte, ou seja, tem alguns agrupamentos que são mais confiáveis do que outros, mas nós seguimos a mesma lógica. Pangolim, o morcego e as sequências aqui, da chinesa, do Uruguai, da Colômbia, do Brasil, do Peru e da Colômbia. Percebam que olhando só para a proteína spike e avaliando as alterações que ocorreram nela, a história evolutiva proposta já é um pouco diferente. Por que isso ocorre? Porque sequências virais normalmente tendem a evoluir muito rapidamente e evoluir de maneira distinta entre as proteínas. a gente pode avaliar isso também utilizando aquela estratégia de verificar a taxa DNDES presente. Para tanto, a gente pode pegar aqui e salvar uma imagem dessa nossa árvore aqui no formato BMP. Então, ele cria essa janelinha ali após clicarmos em Image. Deixa eu só voltar aqui, então. Image Save as BMP, por exemplo. Ele cria essa telinha e eu posso aqui clicar na pastinha do lado para selecionar onde eu quero salvar. Então, eu vou salvar aqui árvore proteína S e dou um OK. Ele vai gerar o arquivo lá que depois eu posso colocar no documento do Word, por exemplo. Agora, uma outra maneira de avaliarmos a diferença entre essas amostras é clicarmos aqui em Distance. Compute Pairwise Distance, ou seja, nós vamos comparar essas nossas linhagens para par. Vou usar o alinhamento que já está aberto e vou modificar aqui primeiro o método nosso para número de diferenças. Pode ser esse Negous Boring Method aqui, mas eu quero o número de diferenças simplesmente. Então, primeiro, eu preciso também mudar Substitution Type de aminoácido ou nucleotíde para sinônima e não sinônima. Código genético padrão. E primeiro, eu vou produzir apenas as tabelas com as modificações sinônimas. Eu dou um OK aqui e ele vai me gerar uma tabelinha que eu vou deixá-la aqui embaixo. Novamente, eu clico em Distance, Compute Pairwise Distance, utilizando os dados já processados e abertos. E vou modificar aqui agora para as não sinônimas, certo? Dou um OK e gero os dados. Então, o que são as mutações sinônimas? São aquelas que alteram os nucleotídeos, mas não alteram a informação de aminoácidos. As mutações não sinônimas são justamente aquelas que, além de alterar o nucleotídeo, alteram o aminoácido produzido ali, ou seja, vai alterar basicamente a proteína que estará presente no vírus que está interagindo com a célula, por exemplo. Então, se nós olharmos aqui embaixo, nós temos na tabela de baixo as mutações sinônimas e na tabela de cima as mutações não sinônimas. Então, se nós compararmos, é uma relação diagonal aqui. Então, na coluna linha 1 e coluna 1 eu não tenho nada porque seria a comparação de pangolim com a sequência do próprio pangolim. Aqui, coluna 1 e linha 2, eu estou comparando a amostra morcego-hatch-TG13 com a amostra 1, que é a amostra do pangolim. Na linha 3, eu estou comparando o SARS-CoV-J01, ou seja, o primeiro SARS, com a amostra 1, que é a amostra do pangolim. Então, por exemplo, essa coluna são todas as comparações com o pangolim, todas as comparações com a amostra do morcego, todas as comparações com o SARS-CoV-1, todas as comparações com a amostra da China na coluna 4 e assim sucessivamente. Se nós observarmos aqui, nós temos primeiro um padrão de as mutações não sinônimas serem menores do que as mutações sinônimas. Ou seja, nós temos uma tendência mais de termos alterações que não levam à substituição do aminoácido do que alterações que levem à substituição do aminoácido. Nós podemos perceber que algumas linhagens são completamente idênticas. Então, se eu olhar aqui a nossa linhagem 10 aqui, Brasil SP2, com a linhagem 7, que vai estar aqui na nossa coluna número 7, nós não temos nenhuma mutação sinônima e apenas uma mutação não sinônima. Ou seja, uma que alterou o aminoácido ali produzido. Olhando entre outras, nós temos uma tendência sempre de poucas mutações entre as amostras aqui de SARS-CoV-2, ou seja, poucas alterações estão ocorrendo, o que pensando na longevidade da espécie humana é muito bom. Mas nós temos muitas mutações, muitas alterações. Tanto em relação à nossa amostra aqui de morcego, quando nós comparamos, por exemplo, aqui o vírus da China, ou seja, a nossa sequência de Wuhan. Quando comparado com a do morcego, nós temos menos variações. Mas quando comparados com o primeiro coronavírus, nós temos muitas. Ou mesmo com a amostra que veio do pangolin, nós também tivemos muitas alterações não sinônimas. Nós trocamos ali mais de 193 aminoácidos, por exemplo, em termos de alterações, certo? Então, essas são formas que nós podemos utilizar para buscarmos e compreendermos a variação existente entre amostras distintas, oriundas de DNA ou, no caso de RNA, que foi transformado em DNA e sequenciado. Então, vamos lá.